Estrada é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Enchei os braços com alegria Até que ele pare a bateria Estrada! Estrada é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Enchei a ferro com alegria Até que ele pare a bateria Estrada! Estrada é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Enchei os braços com simpatia Até que ele pare a bateria Estrada! Estrada é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Enchei o corpo com maestria Estrada é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Onde eu não posso ficar parado Estrada é a dança do movimento Estrada é a dança do movimento E a dança do movimento Estrada é a dança do movimento